Desde a interferência russa nas eleições presidenciais 2016 até à disseminação da desinformação na plataforma de redes sociais da propriedade chinesa TikTok, a interferência estrangeira na política americana tornou-se uma preocupação constante. Mas o que é que a lei diz sobre o envolvimento estrangeiro no processo político? A Comissão Eleitoral Federal, que tem regulado as campanhas desde a sua criação em 1974, proíbe estritamente os cidadãos estrangeiros de contribuírem para qualquer eleição federal, estatal ou local. Isto inclui qualquer contribuição financeira, consultiva ou de tomada de decisões por parte de qualquer indivíduo que não seja um cidadão nem um residente permanente ou qualquer entidade estrangeira como um governo, uma empresa ou um partido político. Do mesmo modo, a lei também proíbe os candidatos ou os seus intermediários de aceitarem ou solicitarem conscientemente tais contribuições. O objetivo da proibição é evitar a influência estrangeira na política interna ou um princípio orientador dos Estados Unidos, desde que os presidentes George Washington e Thomas Jefferson advertiram contra alianças e maranhadas. Mas ao longo do tempo, este princípio tornou-se mais complicado de pôr em prática. Por exemplo, as subsidiárias nacionais de empresas estrangeiras podem contribuir para as eleições se são constituídas nos Estados Unidos e as decisões relevantes são tomadas por cidadãos aos residentes dos Estados Unidos. A decisão Citizens United do Supremo Tribunal 2010 abriu outro caminho para as entidades estrangeiras influenciarem as eleições através de donativos a super PACs que podem não se coordenar diretamente com as campanhas, mas que muitas vezes trabalham para os mesmos objetivos eleitorais. E mais recentemente, a FEC determinou que os doadores estrangeiros podem contribuir para iniciativas eleitorais que tecnicamente não contam como eleições, mas podem incluir referentes sobre questões importantes relacionadas com as eleições, como a redefinição de novos distritos eleitorais. No mundo interconectado de corporações multinacionais e plataformas globais de mídia, a linha entre influência estrangeira e política doméstica está a tornar-se cada vez mais teno.